Como é que é meus amigos? Aqui com vocês é Ruben Alves Boica. Sejam todos muito bem vindos a um novo episódio de FIFA 22 Modo Carreira com o nosso Tiboica. Desse lado espero que esteja tudo bem com vocês em casa. Espero que esteja tudo bem com a vossa família e com os vossos amigos. Já sabem como é que é reventar com o like. Subscrever o canal se não são subscritos para dar o canal com a vossa família e amigos. Vamos então dar início aqui a um novo episódio de FIFA 22 Modo Carreira. Vem aí meus amigos. Let's go. Guys, bora lá. Vamos então arrebentar com isto. No episódio passado, para quem não se lembra. Jogámos com o Brighton em que perdemos. E eu acho que perdemos pela segunda vez com eles. Esta época. Jogámos com o West Ham. Fomos expulsos. Estávamos a perder um zero. O Bruno Bujas Fernandes acabou por empatar aos 90. Graças a Deus. Ao menos não ficámos cheios de três pontos. Ainda para mais fomos expulsos. Estamos a enterrar um bocadinho a equipa. Já não é de hoje. Mas estamos a enterrar. E eu acho que no fim do campeonato, se nós não melhorarmos como jogadores, eu irei pedir não uma transferência, né? Porque sair do United, se calhar, não é o melhor. Mas pelo menos pedir um empréstimo e ver se arrebita as coisas. E digo mais, o empréstimo, eu não queria sair da Premier League. Continuar numa equipa mais ou menos, né? Tipo um Wolverhampton. Uma equipa que não pese tanto os resultados. Como o Southampton, por exemplo. Que está em segundo ou terceiro lugar no campeonato. E é novidade. É equipa sensação. Ninguém estava à espera disso. Daqueles resultados. E que eles se mantivessem tanto tempo nos três primeiros. Estiveram em primeiro. Estiveram em segundo. E agora não sei se estão em segundo ou em terceiro. Já não me recordo. Mas são equipa sensação. Até o próprio comentador várias vezes cai, não sei das quantas. Já disse. Várias vezes durante os jogos que eles são equipa sensação. Vamos ver o que é que se irá passar no jogo que o Boykin não irá jogar. É o Manchester United contra a minha equipa preferida da vida real da Premier League. Vamos ver o que é que se irá passar. Espero que o United vença. Para vos ser sincero. Eu espero que o Richarlison e o Ronaldo deem conta ali do Laporte, do Stones e do Rodri. Espero bem que sim. E que o Ederson não consiga aguentar com o nosso Ronaldo e com o nosso Richarlison. Espero que o Papai Cris e o Pombo arrebentem com a defesa toda do City. Vamos ver como é que isso irá correr. Bora lá. Toma! Uhul! Chora agora! A ganda City! Chora City! Chora agora, Marrex! A ganda United! E o Papai Cris lá! E quem é que fez o primeiro? Eu quero saber! E foi o Ronaldo aos 9! Toma! Toma! Chora agora! Até deu para o Cavani entrar o homem que se perde em Ibiza! Oh yes! Toma, toma! Não podem dizer que perderam porque a clube foi do Boyka! Haha! Não foi! O Boyka é a grande revelação do Manchester United a mamar amarelos e vermelhos! Ah pois! Nunca antes visto! Somos titulares! Mas fizeram-se uma nota de merda e um jogo de merda acaba-se lá disso. O que é que isso quer dizer aqui que eu não entendo? O Boyka vive possivelmente o melhor momento da carreira sim! É, depois de ter mexido da suspensão talvez sim! Talvez tenha mexido! Manchester United derrota Manchester City no clássico! Que é o derby! O aguardado clássico entre Manchester United e Manchester City não desassinou! O Manchester United levou o melhor sobre os seus grandes rivais por 2 a 1! Para lá! Ainda por cima no Etihad Stadium! Chora! E agora jogamos com o Newcastle! 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 Fuuu... Uuuu... 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 Pois é... Nunca mais apareceu o Jogos para as Champions! Aaaaaaah! Vamos jogar com o Mónaco! Lá! Lá... 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 Tz! Lá... 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 Tz! Eu acredito! Eu acredito Eu acredito que a gente vence agora o Newcastle E mais Acredito Acredito que a gente vai à final da Champions Fica aqui Fica aqui Fica aqui escrito Eu acredito Não estou a dizer que a gente chega Mas eu acredito que a gente chega lá Pode acontecer Ou não Mas eu acredito Bora Ganda Boica Anda lá filhote Bota no papai Bora O nosso lado é daquele Não sei se vocês repararam na escalação da equipa Ah olha Pogba já quer enterrar Estou aqui velho Cabrões Eu não entendo porque é que o meu jogador não ganha aquelas bolas Cristiano Ronaldo está em campo É claro que a gente vai ficar de olho nele No último jogo Marcou dois gols E é claro que vem com muita confiança Para tentar ajudar o time ofensivamente Bora Bora que leva a bola Sobe Ronaldo Vai conduzindo a bola Ah Agora ele não se mexe Fica à espera do que? Que eu chute Ah Wilson O que é isso? O que é isso? Dizes tu? Manda a defesa do TQ O que é isso? Vai lá Vai lá Vai lá Wilson com a bola Ficando a corte Vai tudo à bola Mas ninguém fica com ela Bom toque Defendeu o DG A DG Ai o DG Como diz aqui o nosso comentador Ai o DG Bateu no meio da área Joga limpo Joga sério Afasta dali Vem Toma Toma a bola Leva Leva O Manchester United Vai para cima Viaja na segunda trave Vai que é tua Ai Que menina Candamarreca Bate Manda para a área Afasta Revio Estanteio Chuta Cristiano Ronaldo Ah Oh Ronaldo Que é isso Melhote Fazes o exercito E já és a melhor Autobairro A finalização foi de muito perto Vilani Defesa de burro Afasta Mal Cruzamento Segue o perigo E aí A Boica Que é isso O Carlos Martins Num jogo contra o Sporting Vai Oh 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 Ainda jogava no Sporting Vai marcar um livre Por amor de Deus Chuta Ganda Cruz O Bruno também percebe Do movimento A situação Que se mantém parado O Bruno Ah Ah Olha lá Penalti O Chavalo Tem a mão colada Aonde Já são 15 minutos Com o United Simplesmente dominando o jogo E parece ser uma questão de tempo Para o gol da vitória sair O time está em cima Criando chances Uma atrás da outra O Cabrão Não deixa ir Já a bola entrou Véio Joga Limpos Joga Sérgio Afasta Dali Para fora Tirou Demais A batida Colocada Passou Por cima Ah Um gajo Tem que tentar Se não se tenta Não se vença Aqui é tua É Mas Afasta Boa Bola Não entendo Ganda Corte Ganda Corte É só Por isso Que o Poguá Percebe Disto Meta ali no outro Tá sozinho Bruno Fernandes Toque de bola No campo ofensivo De lado Continuando uma brecha Tá aí o apito Acaba sem gol O primeiro tempo Zero a zero Por enquanto Bora lá Boica Bora lá Estamos lá Estamos lá Estamos lá Estamos lá Estamos lá Estou a curtir Estou a curtir Bora Estou a senti-las Estou a senti-las Estou a senti-las Estou a senti-las Anda lá Estou a sentir os três pontos Neste jogo Anda lá Bora lá Não desanimem Manchester Pressionem Pressionem Os velhos Como é que é possível Eles ganham-me sempre a bola Anda a bola Recebe Pogba Tira a porta O funcionamento Ata Chico Traga na cara dela Passa perto Pra fora do gol Pegou muito bem De voleio Se sai o gol A galera tinha que sair do estádio Pagar o ingresso E voltar de novo Ah também não faziam isso Né Toma lá Ah O Everton Foi buscar Toma Ronaldo Ah não era Fuge Cabrão Melhor jogador em campo Da vida dele Ah não Mas eu paguei o jogo Para ele jogar Ou foi para eu jogar Não escapa nada E a esportes Quero ganhar de volta Bora Ronaldo Sobe Sim É isso Toma Toma GOOOOOOOL Bate com o Ronaldo Maluco Bate com o Ronaldo Ah grande Ronaldo Onde anda Onde acaba AAAAAAAA Chora agora Então Granda chegada Papai Chris E Boyca Estou a sentir Andá lá Agora Agora adormecem Querem ver 10 gols Em 22 jogos Estamos em 22 jogos Fora 1 a 0 Vai recomeçar o jogo É É Shellway Gabriel Teve gol no Etihad Stadium Em Manchester Então Villani Foi o primeiro gol Do Sheffield Agora está 1 a 0 No placar Aos 26 minutos Da etapa final É isso É lá Equipa O time teve paciência Para rodar a bola Ficou procurando o espaço A brecha na zaga E aí ele soltou Uma bomba De lá mesmo Vinda a finalização De meia distância O FIFA informa A bola volta a rolar E o placar é de 1 a 1 Lá vem o United Para o ataque Era bem ligado Era Era bem ligado Era Bruno Fernandes Mano na área Finalização muito forte E saiu raspando a trave Levou muito perigo Substituição para frente Do jeito que a gente gosta Tem atacante aí No mínimo Dá para esperar Uma mudança De postura Do time Eles vão com tudo Para frente Vai a bola Aqui na EA TV A casa do futebol Ao vivo Você assiste A muito futebol O ano todo Joga a bola Velho São duas equipes De ótimos eventos Oh que merda O Voica Bola perdida Vamos para a reta final Só faltam 5 minutos Está tudo igual No placar Momentos finais do jogo Julio Pesso Acredita na vitória Por cima Anda lá Caga nisso É estas merdas Eu não entendo Fora de jogo Não tem a bola Não tem a bola Está a beneficiá-los O jogo está parado Se precisar Está para tocar É só fazer Gol Voica Voica Fora United 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 Fora equipa Um espetáculo De gol Para decidir o jogo A vitória está nas mãos Grande jogada Já está nos acréscimos Vilani Agora é só jogar sério Para procurar esse placar O Ronaldo O Ronaldo já saiu Anda Boica Estás a dever 11 Velho 11 Vê se fores a marcar 2 em todos os jogos Acho que a suspensão Fez-te bem Clark Mão da bola por cima No campo de ataque Querendo um empate Jogando contra o relógio Termina o jogo Manchester United Vence O gol que decidiu o jogo Saiu no finalzinho Minha boica Todo feliz O orgulho da equipa O salvador da pátria Salvador da pátria Ah Fomos os melhores Em campes Agora sim Merecemos Agora sim Desta vez Merecemos Agora as outras vezes Ai Oh Tottenham Nem Nemtotas Ai Ai Boica Marca 2 Ai Nemtotas Estamos em 9 Estamos em 9 Não 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 vais fazer contas Caga nisso Caga nisso Caga nisso Caga nisso Caga nisso Tu metes-te a fazer contas Da merda E coisa E isto E aquilo E que eles perdem Que tu ganhas E não Perdem eles E perdem-te E perdem-te Tu Perdem eles E perdem-te Tu Perdem eles E perdem-te Tu Ruben Boica Alves 2022 Aliás Ruben Boica Alves 19 de Agosto De 2022 Perdem eles E perdem-te Tu Ruben Boica Alves 19 de Agosto De 2022 Bota aí E podem dizer mais 19 e 34 E ao Bruno Ai está mesmo Brutal Manos Que é isto Que bruto Eles estão a abusar Nisto Não podem Imagina o 23 Maninho O 23 Nestas coisas Bacanas Lá no estádio Entrar Com as costas Com o estádio À frente Au Deputado Pagan-se Bota o 8 No frio Papai Boica Bora Futebol Inglês É Bantester United E Tottenham Essa partida Vai ser legal De assistir E eu espero Que os gols Saiam em boa Quantidade Bruno Fernandes Goal Goal Ganta Boica Ganta United Ganta Chegada Com calma Vamos lá E tal Chupa aqui Tomas lá Chupa Estottenham Estottenham Ah Nem lho rio Nem lho rio Nem lho rio Isso Ai ai Doze Estás a ver o onze E ainda melhor Olha os onze Aganda United Bora Equipa Vamos com calma Vamos com calma Nada Nada De esterilismos Ou como é que se chama Nada Dessas coisas Que fazem as pessoas Ficarem doidas Da carola Não bebam Não se consumam Atenção Nada Dessas Oh pronto Estás a dormir É Depois querem vender Os jogadores Querem vendê-los E depois ficam assim Todos abertos Parece um passe Vite Igual da defesa Do Sporting Que é só buracos Já vou levar A hate Dos Sportingistas E vão dizer Tu não és do Sporting Estás a dizer Isso Não és do Sporting Eu estou na brincadeira Se não entendes O que é brincadeira Que anda a defesa Aqui Esta defesa Do United Também parece um passe Vite E o boy Que então É o maior passe Vite Que existe No equipa Olha 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 Nossa Nossa Tiro de meta O Ambi Saca foi embora 55 milhões Também é uma boa venda 55 milhões Pelo Ambi Saca Mas faz falta Alguém que diga Não é uma boa venda Não é uma boa venda Alves Alex Teles CR7 Grande passe Grande passe Do CR7 Pede desculpa Chaval Moica Pede desculpa Pede desculpa Papai Cristo Pede desculpa Moica Pede desculpa E assim não correr riscos És burro Boy Pede desculpa Como tu não vais pedir desculpa Oh Marreco Sully Kane Que isso Harry Kane Perdeu Cristiano Ronaldo McTominay O melhor do mundo Também falha Se ele falha Imaginemos nós Sully Ai caralho Se eu ganho Aquele esférico Lucas Moura Bom corte Fica com o passe Que era do Lucas O Manchester United Vai pra cima O United Ah era bem ligado Buscando o espaço Larga Tá calado velho Que estão perdendo Ou o time Tenta ser mais objetivo Ou a reação Não vai picar Coloquei estigados Não sabem Estar calados Chegada providencial Numa boa Alves Ah era bem Cristiano Ronaldo Tentou Perdeu Vai lá Ronaldo Vai lá Vai lá Eu não posso andar Sempre a correr É nosso É nosso Deixa aí Deixa aí Deixa aí Deixa aí Está a acabar Grand Alex Está a acabar Está a acabar o tempo Está a acabar Alex Olha aqui Ronaldo Ronaldo Chuta Acabou Acabou A primeira parte Acabou Calma Calma United Balneário Senta o Befo Lá na cadeirinha Ou no banquinho Respira 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 Fundo Faz assim Ah Fundo Faz assim Ah Fundo Vagueirinho Respira Fundo Calma Boiquinha Calma United Não vamos Não vamos Estar tudo a perder Agora Calma Calma Olha o Liverpool A perder Olha o Lycens A empatada Olha o Chelsea A perder O City Ia ganhar Pronto Mas calma Está tudo a encarrilar Só aos poucos É preciso calma Calma aí Calma aí Teve uma aguinha Respira em fundo Vai lá Equipa Olha o Ronaldo É que tirar as bolas Quando tem o bacana Corta Bruno Fernandes É a Premier League Que vai rolar Na sua tela Manchester United Contra o Tottenham Tem tudo pra ser Uma grande partida A expectativa é enorme Lucas Moura Tocam de lado Com paciência Esperando a brecha Pra empatar Antecipação Perfeita Bem Para levar a bola Boica Ah que merda Porquê Porquê Que tu inventas Olha outra vez Corta isso Corta Corta Bem jogado Toma Gando da Boica Com calma Com calma Vocês não dão um passo Normal Não dão linhas de passo Eles são obrigados A jogar para a frente Oh equipa Agora vamos ver como eles vão se comportar Gol para Tottenham Hotspur O equipa em forma A bola volta a rolar e o placar é de um a um Substituição Para o Manchester United Vai o descente no ataque Número 6 Paul Pogba Pode vir bola um chapa Jalen Sancho Leu bem a jogada Decipou o passe Vai que é tua E recuperou no ataque Deu Ver 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 Que grande Foi essa Se o Alex Teltz vai entrar Que A Lidlove Bruno Fernandes Tentou a passar o cruzamento Não deu Zé Guadalupe Cristiano Ronaldo Gol Ganda Ronaldo Uhul Ganda Boica Estás a ver 10 Calma Ragmic Calma Eu estou a sentir Este episódio Este episódio Já não era sem tempo Eu estou a sentir Calma 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 que eu acho Que este é o acordar Dos diabos Toma Ronaldo Fica menos tempo Com a bola Mas a estratégia Até aqui Vem funcionando A tática De dar bola Para o adversário Pode rolar Mas a marcação Não pode dar mole Ah Era para o Ronaldo Sorry guys Sorry sorry Foi sem querer A intenção Está lá Né Ganda Ronaldo Não Brest Como sempre Dress Pai O king O rei O O grande O best of men Of the world In the world of men Is the best Como é que é tua Moleque Tu não fazes a geneira Bota aqui no pai Quando o Ronaldo Não está em campo O pai sou eu Olha pronto Já estou a foder Já estão a fazer merda Que bola Vai matar Gol De empate No fim do jogo Que vibração 2 a 2 do vivo Altizo Ah cabrão Volta o pé Volta o pé Não Porra O que é isso O que é isso O que é isso O que é isso Tomar gol no finalzinho É sempre doído Zulani Faltou talvez um pouco mais De concentração Até o apito final Faltou 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 Eu dava aquele prémio de melhor em campo Eu dava-o Eu dava Claramente aquele prémio de melhor em campo Não quero aquele prémio Não merecemos Não merecemos claramente Eu dava-o Dizia Toma lá Lucas Moura Son Henry Kane Um de vocês três Acho que foram os três que fizeram o golo Toma lá isso É vosso Partam no ao meio e dividem em três Outra vez Sim senhora Boas frases do Weka hoje 19 e 49 De 19 de Agosto de 2022 Partam ao meio e dividem em três Bem meus amigos espero que tenham gostado de mais um episódio Já sabem como é que é Não é arrebentar com o like e subscrever o canal Se não são subscritos para ter o canal com a vossa família e amigos No próximo episódio iremos ter Leicester Manchester United fase 4 da Emirates FA Cup Será que a taça é nossa? Será que também iremos até à final da Champions? Eu acredito Mas vamos ver Vamos ver como é que corre A fase do Do Weka É a salvação da equipa Não dá E vou-vos ser sincero também Como tenho sido até Desde o início Em que criei o canal Não que a conta foi feita Mas sim que o canal começou a reproduzir vídeos Meus Para vocês Quando a gente sofre o gol do Harry Kane Eu saí-me com o guarda-redes Numa tentativa que pensei Ele vai sair Ou ele vai passar pela defesa E vai ficar cara a cara com o guarda-redes E então eu saí-me com o guarda-redes E já não me lembro bem da jogada Mas acho que sobra No meio daquela Atafolhação toda Acho que sobra para o Harry Kane Que acaba por fazer o 3-2 Se eles merecem vencer Digam vocês nos comentários Mas eu acho que não Eu acho que eles não mereciam Ganhar o jogo Empatar Eu acho que sim Acho que a gente podia ter empatado E era justo Vencer Não tinham mais remates que nós Mas tinham mais espaço E mais posse de bola Mas nós tentámos mais Nós chutámos mais A bola não entra O Larry está lá E pronto É a vida Já sabem Às 18 Tiremos ter novamente Mais um episódio De F1 2021 Com o nosso Aiden Né? O modo de história É o terceiro episódio Espero que gostem Já sabem como é que é Né? Aguentar com o like Estim aqui com vocês Foi o Ruben Alves Até já Fui Obrigado Haha Tiremos ter